Você pode explicar melhor pra gente? É difícil identificar, na verdade, o que desencadeou esses ataques fatais, não é mesmo? Como a gente não tem os vídeos, fica difícil da gente identificar 100% do que tem acontecido. O que pode ter acontecido, o que a gente vai usar como base, quando você fala sobre privação social, automaticamente esses cães muito provavelmente não tiveram a socialização e sociabilização que deveriam ter tido, pra que possam ser cães mais sociáveis e que não levem a esse comportamento agressivo que levou às mordidas e ao pior acontecer. Sem dúvidas, todo cão, antes de qualquer ação, principalmente uma ação agressiva, ele tem formas de demonstrar. Pode ser arrepiando os pelos, pode ser o rabo ficando duro, pode ser uma orelha mais firme, mais pra cima ou mais pra trás. Então, ele vai, de diversas formas, te avisar que ele não está feliz com aquela situação, que ele não está agradável com aquela situação, que ele não está tranquilo com aquilo. E quando chega ao final, né, que é ao que aconteceu, é porque aquele cachorro já tentou, de diversas formas, se comunicar e não teve uma resposta de pausa pra aquela comunicação. E aí, ele entra, de fato, na parte precisa do amor de jeito. Sempre haverão as raças que vão morder mais. Mas eu, como adestrador, como trabalho com comportamento de cães e com modelagem, se nós, donos, tutores ali, adestradores, soubermos como lidar com todos esses cães e com cada particularidade da sua raça, a gente não vai ter nunca uma raça que vai ser pior, que vai matar mais, morder mais. A gente vai ter raças que vão ter necessidades, que a gente pode suprir essas necessidades, trabalhando com, às vezes, uma modelagem, com um tipo de brinquedo, com algo que seja suficiente ali pra que o cão possa usar aquele seu recurso, que a mordida acaba sendo um recurso, mais direcionado a algo que não sejam pessoas, e sim que sejam coisas que possam ser mordidas. Sim. E no caso de um ataque, Rafael, no momento de um ataque, por exemplo, as pessoas agora que estão assistindo a gente, uma dica, se acontecer por acaso um ataque, no momento de um ataque, qual a dica prática que uma pessoa pode fazer pra se proteger? O ideal é que você se encoste na parede pra que você consiga evitar os lados. Então, dois cantos, né, você ficar no campo, aí você só tem a frente. E aí você consegue, literalmente, se o cão vier pra te agredir, você precisa responder a ponto de se defender, se não é ou ele ou você. Então, se chega a essas vias, de fato, você precisa, assim, tentar pegar uma cadeira, alguma coisa que afaste, um pedaço de pau, de vassoura, algo que afaste esse cachorro de próximo de você. Então, a parede, ela vai te ajudar bastante pro cachorro não ir por trás de você. Então, ele vai estar sempre ali na sua frente. Se você te dar uma cadeira, se conseguir pegar alguma coisa pra se defender, vai ajudar bastante. Sem dúvidas, os cães, eles ajudam muito mais do que atrapalham, eu costumo dizer em casos assim, né? Nesse caso, nos casos que estamos aqui comentando, foi totalmente... A fatalidade, né? A fatalidade, exatamente. Mas a maioria dos cães, eles salvam vidas, né? Desde uma pessoa ali com um problema, que a gente pode chamar de problema psicológico, até uma pessoa com um deficiente visual. Então, eles salvam muito mais vidas do que eles fazem com o que aconteceu nesses dois eventos. Nesse caso da criança, Rafael, é importante enfatizar também o fato de a gente, de todas as pessoas, não deixar crianças com nessa idade, a criança tinha 4 anos, sozinha com os cães, cães que talvez possuam algum comportamento duvidoso, porque a criança não vai ser capaz de ler os sinais de alerta de um cão. Se o cão estivesse confortável ou não, não vai conseguir ler esses sinais tão bem quanto um adulto conseguiria. Exatamente. Além do que você falou, e muito bem falado, eu acho que é importante frisar como a forma de como uma criança vai brincar com o cachorro, e às vezes é só uma brincadeira mesmo, pelo cão pode ser entendido de uma forma agressiva, e ele pode ali reagir àquela forma de brincadeira. Então, vamos supor, o cachorro estava ali, deitado, tranquilo, e a criança foi lá e pulou em cima, deitou em cima, aquilo pode ser, no primeiro momento, no primeiro start ali do cachorro, interpretado como algo agressivo, e ele estava apenas se defendendo. Muitas vezes acontece da gente, das pessoas, né, brigarem com os seus cães, porque eles tiveram reações com os seus filhos. Mas, o problema foi que o filho teve um comportamento inadequado com o cachorro, e o cachorro apenas se defendeu. Então, a gente precisa ver e entender, logicamente, cada fato, cada caso, para que a gente possa discorrer e falar cada vez melhor, e alertar os donos e tutores que têm cães. Existe, eu tive o prazer de participar de um projeto que se chamava Projeto Segunda Chance. Nesse projeto eram 10 cães extremamente agressivos, extremamente agressivos, cães que tinham ali, em seus currículos, é muito isso, mas em seus currículos já tinham ali matado algumas pessoas, né, E, desses 10 cães, foi feito um trabalho super sério, super idôneo, super humano também, extremamente importante falar sobre isso, no qual houve a reabilitação de todos esses cães. Obviamente que a sua reabilitação, eu gosto de dizer que ela nunca é 100%, então nós conseguimos colocar controle a esses cães, e para que esse cachorro consiga ter controle, a gente precisa estar próximos. Ou o seu dono, o tutor, aí depende para cada direcionamento que foi cada cachorro. Então, desses 10 cães, a gente teve cães que aceitavam somente os seus tratadores, a gente teve cães que foram reintroduzidos a uma família de novo, mas não aceitavam outros cães, a gente teve cães que foram introduzidos a uma família, porém uma família que não podia ter contato com crianças. Então, algumas particularidades foram colocadas para que esse cachorro conseguisse voltar a uma vida, ter uma família, novamente, mas que os donos e os tutores tivessem ali uma noçãozinha que, ó, eu não posso fazer isso, senão eu posso ativar novamente a agressividade desse cachorro. Então, foi um trabalho bem legal, eu tive o prazer de participar, e bem perigoso também. Bem legal e bem perigoso. É legal você falar isso, porque cada caso é um caso, né? Cada caso tem a sua particularidade. E como que as pessoas conseguem, interessadas em saber um pouco mais desse tipo de trabalho, conseguem encontrar você, entrar em contato com você e você falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Para quem quiser a minha ajuda, eu tenho no meu Instagram, a gente tem ali todas as formas de contato diretamente comigo. Então, tanto com cursos online, com o pessoal que não mora no Brasil, mora fora do Brasil, quanto com atendimentos também. A gente faz acompanhamento, tem equipe, tudo que for necessário para atender as pessoas que tiverem interesse. Tchau. 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 E aí